O que é a solução do Kiko para começar com a ajuda e problemas com os nossos bebês? A solução não é fácil de enviar. Se a gente está vivendo, há 80 problemas que crescem e crescem. A gente não pode atender mais. A gente tem que tomar tempo para preparar. Mas a gente tem que fazer uma coisa simples para aplicar. Por exemplo, a gente está discutindo. A gente ainda está nos dizendo com notícias policiais. A gente tem que fazer uma obrigação para a gente sair e escutar notícias. A gente tem atracos, assassinatos, quebrados. Então, a gente tem que fazer uma coisa simples. A gente tem que fazer uma coisa simples. A gente tem que fazer uma palavra de uma coisa entre 6 horas e 8 horas. Porque a gente tem que fazer uma coisa que muitos estudiantes dentro da escola. Nós temos um mensagem positivo. Cantando harmoniosa. Temos esperança. Temos que nos empolgamos. Para emocionar o pai. A gente tem que ficar com o ânimo. Se você não tem esforço. Para não conseguir um comprador. Para nos mais atrás. Para dar uns granitos de arrenas em nossa comunidade aqui. Um outro exemplo. Antes, nós sentimos que somos feras. Como família. Um dia, um dia, tarde ou diante, não estamos comendo. Até o nosso pai. Quando o dia vai. Quem é que está querendo o outro para amanhã. E se um comportar mal, atender na mesa, e tudo o outro não está a mirar. Se você pode estar tal coisa, há rabia. Então, vão porra, vão, 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 vão. E foram e vão, com nós mesmos na casa, para ajudar. Agora, mais um mês, oito anos passaram, e os dois ajudaram a batizar, então, estava em 10 parejas, é maior em 10 parejas de padrinho com madrinha também. Então, uma lase de sugerência, de como se toma dados nem de outro, então, daqui a 10, 15 anos, nós vamos tomar contato com o outro, com a parra, com a bíblia, com a nossa batizade. E não há pessoas, não, absolutamente, não são as coisas necessárias, não são os empregos, não são os empregos, não são os empregos, não são os empregos. O que é mental está, portar um intento, verdade, para não ter pressão, vão assim nos bens, e unam com a batizade. Então, daqui a dia sai, nós trouxemos outro, nós trouxemos uma boa notícia para o outro. Então, daqui a dia, nós pensamos, por exemplo, na minha escola, na SBO, vamos começar a conscientizar-nos sobre, não foi a hora que vai vir um maior papel com o meu partner, quem nos quer lograr com o meu. Então, uma coisa muito importante, meu querido, é o levantamento de conscientização, e, para nós, no futuro, estarmos conscientes do valor, para um maior bicho que está na escola, para a escola invitar, é maior. se eu tiver conhecido, para tomar um raporto, ou fora um incidente passa, é maior, bem a escola. Então, isso estimula e ajuda-me com o meu maior, com a minha ensinança na peça, que não dá-me assim, mais esforço para o meu maior estar orgulhoso de mim. Então, o maior também é, mirar a escola literalmente como outra, outra instância. Também era uma escola com que rabia só com a minha escola. e também era uma escola como uma instância para educar e eu também. Vamos lá com um exemplo com uma duna aqui, que nós vamos começar a ensinar, mas nós vamos trazer, em verdade, uma ideia mais concreta que no começo do ano de 2014, nós vamos entregar na ministra de Enseiança, para nós entregar na primeira ministra de Corxão também.